Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu sempre transmito nos meus endereços telemáticos a liturgia para ser um auxílio aos presidentes de celebrações da Igreja Católica Apostólica Romana. É a liturgia veiculada no mundo inteiro nas celebrações eucarísticas, celebrações da palavra, pesquiso em fontes fidedignas. Meu endereço telemático é arroba paulo roberto maciel, maciel 7 9 19. Você vai ao Youtube, blog, Facebook e Instagram. Dê um like, compartilhe para aumentarmos a possibilidade de salvação de almas, pois eu faço isso aqui seguindo o que Deus mandou. Jesus disse, ide pelo mundo e evangelizai, que de graça recebeste e deem também de graça. Neste vídeo a liturgia é referente ao dia 24 de março de 2024, Domingo de Ramos, da Paixão do Senhor Jesus Cristo. Neste dia, nós temos a cor vermelha. Então, é a cor vermelha que nós empunhamos aqui para transmitir esta informação religiosa. Até aqui, até esse dia passado, era a cor roxa. Neste domingo, a cor é vermelha. Ok? Então, vocês não vão estranhar se ver o padre com os paramentos vermelhos. E eu estou aqui apenas para simbolizar. Eu sou leitor da igreja, sou tercista, sou estudante também dos cursos da igreja católica. A gente da pastoral da sobriedade, enfim, estamos fazendo o nosso trabalho. Então, vamos lá, a cor é vermelha. Temos a missa própria com o creio, o prefácio próprio. E a conjunção da entrada triunfal do divino Redentor em Jerusalém, dos sofrimentos de sua dolorosa paixão, nos lembram que a perspectiva da cruz está sempre aureolada pela certeza da glória futura. Então, nesse dia tem a procissão da bênção de Ramos. Tem duas leituras, então. Segundo, eu estou pesquisando nos sites... Primeiro aqui, site da Comunidade Católica Nova Aliança. E no site Revista.Araltos. Vamos ao site Nova Aliança. Domingo de Ramos e Paixão do Senhor. Antífona. Seis dias antes da festa da Páscoa, quando o Senhor veio à cidade de Jerusalém, correram aos seus encontros pequeninos. Traziam nas mãos Ramos e Palmeiras e clamavam em voz alta, Bendito és tu que vens em tua imensa misericórdia. Coleta. Rezemos. Coloque suas intenções. Deus eterno e todo-poderoso para dar ao gênero humano um exemplo de humildade que zestes, que o nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Concedem-nos a aprender os ensinamentos de sua paixão e participar de sua ressurreição com ele em sua glória. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Bem, nós temos a bênção de Ramos com o Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo do primeiro ao décimo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Então, é a bênção de Ramos. Marcos 11, versículo do primeiro ao décimo. Naquele tempo, quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos, dizendo, Ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrar, desencontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarraio e trazei-o aqui. Se alguém disser, por que fazeis isso, dizei, o Senhor precisa dele, mas o mandará logo de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto a uma porta do lado de fora na rua e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram, O que estáis fazendo, desamarrando este jumentinho? Os discípulos responderam, como Jesus havia dito, e eles permitiram. Trouxeram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos, e Jesus montou. Muitos entenderam, muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam, Osana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Osana, no mais alto dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora vamos à primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículos do quarto ao sétimo. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto dos bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, salmo 21, na Bíblia de tradução latina e 22 na da hebraica. Versículos do oitavo ao nono, dezessete ao dezoito a, dezenove ao vinte, vinte e três ao vinte e quatro, refrão segundo a. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte e agora o salves. É verdade que Ele o ama. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes, e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe, ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós, que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o toda a raça de Israel. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Repetamos! Segunda leitura, leitura da Epístola de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos do 6 ao 11. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado no aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobrem no céu, na terra e abaixo da terra, e toda a língua proclame, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 14, versículos do 1. até o 47, do capítulo 15, ou mais breve, capítulo 15, versículos do 1 ao 39. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Faltavam dois dias para a Páscoa e para a festa dos ázimos. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um meio de prender Jesus à traição para matá-lo. Eles diziam, não durante a festa, para que não haja um tumulto no meio do povo. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando estava à mesa, veio uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de perfume, de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o vaso e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram indignados e comentavam. Por que este desperdício de perfume? Ele poderia ter vendido por mais de trezentas moedas de prata que seriam dadas aos pobres. E criticavam fortemente a mulher. Mas Jesus lhes disse, Deixai-a em paz, por que aborrecê-la? Ela praticou uma boa ação para comigo? Pobres, sempre tereis convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem. Quanto a mim, não me tereis para sempre. Ele fez o que podia. Aliás, ela, ela fez o que podia. Derramou perfume em meu corpo, preparando-o para a sepultura. Continuou dizendo Jesus, Em verdade vos digo, em qualquer parte, que o evangelho for pregado, em todo mundo será contado o que ela fez, como lembrança do seu gesto. Judas Iscariotes, um dos doze, foi ter consumos, sacerdotes, para entregar-lhes Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso e prometeram dar-lhe dinheiro. Então Judas começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus, Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou, então, dois dos seus discípulos e lhes disse, Ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Seguiu. E dizei ao dono da casa em que ele entrar. O mestre manda dizer, Onde está a sala que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus foi com os doze. Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse, Em verdade vos digo, um de vós que come comigo vai me trair. Os discípulos começaram a ficar tristes e perguntaram a Jesus um após outro, Acaso serei eu? Jesus lhes disse, É um dos doze que se serve comigo, do mesmo prato. O filho do homem segue seu caminho conforme está escrito sobre ele. Ai, porém, daquele que trair o filho do homem. Melhor seria que nunca tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a benção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo, Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse, Isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, Não beberei mais do fruto da videira até o dia em que beberei o vinho novo do reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o monte das oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos, Todos vós ficareis desorientados, pois está escrito, Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas, depois de ressuscitar, eu vos precederei na Galiléia. Pedro, porém, lhe disse, Mesmo que todos fiquem desorientados, eu não ficarei. Respondeu-lhe Jesus, Em verdade te digo, ainda hoje, esta noite, antes que o galo cante duas vezes, três vezes tu me negarás. Mas Pedro repetiu com veemência, Ainda que tenhas de morrer contigo, eu não te negarei. E todos diziam mesmo, Chegados a um lugar chamado Getsemane, disse Jesus aos discípulos, Sentai-vos aqui enquanto eu vou rezar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir pavor e angústia. Então Jesus lhes disse, Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus foi um pouco mais adiante, prostrando-se por terra, rezava que, se fosse possível, aquela hora se afastasse dele. Dizia, Aba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Voltando, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro, Simão, tu estás dormindo? Não pudeste vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai, para não cair, diz a intentação. Pois o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se de novo e rezou, repetindo as mesmas palavras. Voltou outra vez e os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono e eles não sabiam o que responder. Ao voltar pela terceira vez, Jesus lhes disse, Agora podeis dormir e descansar, basta. Chegou a hora, eis que o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que vai me trair já está chegando. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos doze, com uma multidão armada de espadas e paus. Vinham da parte dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo, É aquele a quem eu beijar, prendeio e levai-o com segurança. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo, Mestre, e o beijou. Então lançaram as mãos sobre ele e o prenderam. Mas um dos presentes puxou a espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus tomou a palavra e disse, Vós saíste com espadas, Vós saístes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando e não me prendestes. Mas isso acontece para que se cumpram as escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem vestido apenas com um lençol estava seguindo Jesus. E eles o prenderam. Mas o jovem largou o lençol e fugiu nu. Então levaram Jesus ao sumo sacerdote e todos os sumos sacerdotes, os anciãos e os mestres da lei se reuniram. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio dos sumos sacerdotes. Sentado com os guardas, aquecia-se junto ao fogo. Ora, os sumos sacerdotes e todos o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontravam. Muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas seus testemunhos não concordavam. Alguns se levantaram e testemunharam falsamente contra ele, dizendo, nós o ouvimos dizer, vou destruir este templo feito pelas mãos dos homens e em três dias construirei um outro que não será feito por mãos humanas. Mas nem assim o testemunho deles concordava. Então, o sumo sacerdote levantou-se no meio deles e interrogou a Jesus nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti. Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote interrogou-o de novo, tu és o Messias, o filho de Deus bendito? Jesus respondeu, eu sou e vereis o filho do homem sentado à direita do Todo-Poderoso vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse, que necessidade temos ainda de testemunha nós ouvimos a blasfêmia o que vos parece? Então todos os julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir em Jesus cobrindo-lhe o rosto o ex-bofeteavam e diziam profetiza os guardas também davam-lhe bofetadas. Pedro estava embaixo no pátio chegou uma criada do sumo sacerdote quando viu Pedro que se aquecia olhou bem para ele e disse tu também estavas com Jesus o Nazareno mas Pedro negou dizendo não sei nem compreendo o que estáis dizendo e foi para fora para a entrada do pátio e o galo cantou a criada viu Pedro e de novo começou a dizer aos que estavam perto este é um deles mas Pedro negou outra vez pouco depois os que estavam junto diziam novamente a Pedro é claro que tu é um deles pois és da Galiléia aí Pedro começou a maldizer e a jurar dizendo nem conheço este homem de quem estás falando e nesse instante um galo cantou pela segunda vez lembrou-se Pedro da palavra que Jesus lhe havia dito antes de um galo cante duas vezes três vezes tu me negarás caindo em si ele começou a chorar logo pela manhã os sumos sacerdotes com os anciãos os mestres da lei todo o sinédrio reuniram-se e tomaram uma decisão levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos e Pilatos o interrogou tu és o rei dos judeus Jesus respondeu tu dizes e os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus Pilatos o interrogou novamente nada tens a responder vê de quanta coisa te acusam mas Jesus não respondeu mais nada de modo que Pilatos ficou admirado por ocasião da páscoa Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos que numa revolta tinha cometido um assassinato a multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume Pilatos perguntou vós quereis que eu solte o rei dos judeus ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja porém os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhes soltasse Barrabás Pilatos perguntou de novo que quereis então que eu faça com o rei dos judeus mas eles tornaram a gritar crucifica-o Pilatos perguntou mas que mal ele fez eles porém gritaram com mais força crucifica-o Pilatos querendo satisfazer a multidão soltou Barrabás mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado então os soldados o levaram para dentro do palácio isto é o pretório e convocaram toda a tropa vestiram Jesus com um manto vermelho teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça e começaram a saudá-lo salve rei dos judeus batiam-lhe na cabeça com uma vara cuspiam nele e dobrando os joelhos prostravam-se diante dele depois de zombarem de Jesus tiraram-lhe o manto vermelho vestiram-lhe de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora a fim de crucificá-lo os soldados obrigaram um certo Simão de Sirene pai de Alexandre e de Rufo que voltava do campo a carregar a cruz levaram Jesus para o lugar chamado Golgotha que quer dizer Calvário deram-lhe vinho misturado com mirra mas ele não o tomou então o crucificaram e repartiram as suas roupas tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um eram nove horas da manhã quando o crucificaram e ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação o rei dos judeus com Jesus foram crucificados dois ladrões um à direita e outro à esquerda os que por ali passavam e o insultavam balançavam a cabeça dizendo ah tu que destróis o templo e o reconstróis em três dias salva-te a ti mesmo descendo da cruz do mesmo modo os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si dizendo a outro salvou a si mesmo não pode salvar o Messias o rei de Israel que desça agora da cruz para que vejamos e acreditemos os que foram crucificados com ele também o insultavam quando chegou o meio dia houve escuridão sobre toda a terra até as três horas da tarde pelas três da tarde Jesus gritou com voz forte Eloi Eloi Lama Sabatani que quer dizer meu Deus meu Deus por que me abandonaste alguns dos que estavam ali perto ouvindo o disseram vejam ele está chamando Elias alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber dizendo deixai vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz então Jesus deu um forte grito e expirou nesse momento a cortina do santuário rasgou-se de alto abaixo em duas partes quando o oficial do exército que estava bem em frente dele viu como Jesus havia expirado disse na verdade este homem era filho de Deus estavam ali também algumas mulheres que olhavam de longe entre elas Maria Madalena Maria mãe de Tiago menor de José e Salomé elas haviam acompanhado e servido a Jesus quando ele estava na Galiléia também muitas outras que tinham ido com Jesus a Jerusalém estavam ali era o dia preparado aliás era o dia de preparação isto é a véspera do sábado e já caíra a tarde então José de Arimatéia membro do respeitável conselho que também esperava o reino de Deus cheio de coragem foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus estava morto chamou o oficial do exército e perguntou se Jesus tinha morrido há muito tempo informado pelo oficial Pilatos entregou o corpo a José José comprou um lençol de linho desceu o corpo da cruz e o envolveu no lençol depois colocou num túmulo escavado na rocha e rolou uma pedra à entrada do sepulcro Maria Madalena e Maria mãe de José observavam onde Jesus foi colocado palavra da salvação glória a vós Senhor vamos agora refletir é importante uma reflexão neste momento uma leitura longa esta segunda a reflexão que eu tenho aqui é da da procissão domingo de Ramos Marcos 11 versículo do primeiro ao décimo do Frei Sandro Roberto da Costa do Anuário Folhinha do Sagrado Coração de Jesus na entrada triunfal em Jerusalém os discípulos testemunham a autoridade e o carisma do Nazareno diante da população no entanto ali se esconde uma armadilha e Jesus vai alertar aos seus amigos seu poder não vem das categorias humanas nem dos louvores e aclamações passageiras sua autoridade consiste no serviço humilde e desinteressado como vai ficar claro no lava-pés e na entrega à morte na cruz por amor seus discípulos têm dificuldade de entender como também nós que muitas vezes preferimos o caminho da força mas o reino de Deus não é deste mundo é um serviço ao próximo na comunhão e no respeito que tecem laços e restauram a vida e a dignidade vamos agora a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini bendito que vem em nome do Senhor Marcos 11 versículos do primeiro ao décimo em primeiro de abril de 2012 na praça de São Pedro durante a jornada mundial da juventude o Papa Bento XVI pregava em sua homilia o Domingo de Ramos é o grande portal de entrada da Semana Santa a semana em que o Senhor Jesus caminha até o ponto culminante da sua existência terrena ele sobe a Jerusalém para dar pleno cumprimento às escrituras e ser pregado no lenho da cruz o trono donde reinará para sempre atraindo a si a humanidade de todos os tempos e oferecendo a todos o dom da redenção sabemos pelos evangelhos que Jesus se encaminhará para Jerusalém juntamente com os doze e que pouco a pouco se foi unindo a eles uma multidão cada vez maior de peregrinos São Marcos refere que já a saída de Jericó havia uma grande multidão que seguia Jesus conforme o capítulo décimo versículo 46 de improviso levanta-se um frêmito de esperança messiânica no meio da multidão fazendo com que muitos se perguntassem poderia este Jesus que caminhava à sua frente para Jerusalém ser o Messias o novo Davi porventura teria chegado com esta sua entrada já iminente na cidade santa o momento em que Deus iria finalmente restaurar o reino de Davi depois cortam ramos das árvores e começam a pregoar expressões do salmo 118 antigas palavras de bênção dos peregrinos que naquele contexto se tornam uma proclamação messiânica osana bendito que vem em nome do Senhor bendito seja o reino que vem o reino de nosso pai Davi osana no mais alto dos céus mas qual é o conteúdo o sentido mais profundo deste grito de júbilo aquele que a multidão aclama como bendito é ao mesmo é ao mesmo tempo aquele em quem será abençoada a humanidade inteira assim na luz de Cristo a humanidade reconhece-se profundamente unida e de certo modo envolvida pelo manto da bênção divina uma bênção que tudo permeia tudo sustenta tudo redime tudo santifica precisamente aqui se situa o ponto fulcral da festa de hoje para nós quem é Jesus de Nazaré que ideia temos do Messias que ideia temos de Deus esta é uma questão crucial que não podemos evitar até porque precisamente nesta semana somos chamados a seguir o nosso rei que escolhe a cruz como trono somos chamados a seguir o Messias que não nos garante uma felicidade terrena fácil mas a felicidade do céu a bem-aventurança de Deus mas um dom assim tão grande exige que o retribuamos adequadamente ou seja com o dom de nós mesmos do nosso tempo da nossa oração do nosso viver em profunda comunhão de amor com Cristo que sofre morre e ressuscita por nós agitando os ramos espirituais da alma clamemo-lo todos os dias juntamente com as crianças dizendo estas santas palavras bendito que vem em nome do Senhor o Rei de Israel Amém orai sem cessar anunciarei vosso nome aos meus irmãos Salmo 22 versículo 23 vamos agora aos santos do dia 24 de março 24 de março é dia de São Timolau São Dionísio São Páusides São Rômulo Santo Alexandre e companheiros mártires faleceram em 303 não querendo renegar a fé foram degolados durante a perseguição de Diocleciano Santo do dia 24 de março São Mac Cairtin bispo do século V governou de Osses de Clodjor na Irlanda é considerado discípulo de São Patrício Santa do dia 24 de março Santa Catarina da Suécia virgem faleceu em 1381 filha de Santa Brígida casou-se com um nobre sueco e ambos fizeram o voto de viver em perfeita castidade aos 44 anos ingressou no mosteiro de Waldstena do qual foi eleita abadeça Beato João Del Bastone monge e presbítero faleceu em 1290 foi discípulo de São Silvestre João Del Bastone João Del Bastone viveu 60 anos numa pequena cela no Eremo de Montefano na Itália Santo do dia 24 de março Beato Diogo José de Cades presbítero faleceu em 1801 foi presbítero ou seja padre sacerdote da ordem dos frades menores capuchinhos da Andaluzia intrépido defensor da liberdade da igreja Santa do dia 24 de março Beata Maria Serafina do Sagrado Coração foi virgem faleceu em 1911 fundou em Caserta na Itália a congregação das irmãs dos anjos adoradoras da Santíssima Trindade Santa do dia 24 de março Beata Maria Karlowska virgem faleceu em 1935 foi fundadora da congregação das irmãs do divino pastor da divina providência em Piniévdi na Polônia Shalom Adonai uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês El Shaddai também do hebraico significa Deus onipotente o professor e escritor de mais de 100 livros da igreja católica Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino em seu canal no Youtube onde responde as nossas dúvidas disse que quando fazemos nossas orações nossos pedidos Deus pode nos dar uma dessas três respostas sim não ou espere a que for melhor ele nos dará pois afinal de contas é o nosso divino Pai Eterno e agora eu clamo do aramaico Maranatá como dizemos nós católicos ou Maranata como dizem nossos irmãos separados os evangélicos ou protestantes não importa pronúncio o significado é o mesmo vem Senhor Jesus vinde Senhor será o juízo final a parousia e quem crer que Jesus é Deus e morreu por nós na cruz para nos salvar e for batizado será sal quem não crer infelizmente será banido da presença de Deus por conta própria por não querer estar com ele perdão Senhor pelos meus pecados passados presentes futuros físicos e espirituais pecados do pensamento palavras atos omissões e me dê a vida eterna meu Jesus eu quero a vida eterna convosco meu Jesus vos premature de Deus am Lord primeiro an Obrigado.